A Série C está chegando ao fim e os jogadores do Santa Cruz vieram para este salão para dar um trato no visual. Afinal de contas, todo mundo quer ficar e fazer bonito no domingo. Fico, o que mais os jogadores pedem para mudar um pouco do visual? Qual que eles pedem mais? Tem alguns que são mais conservadores, mas tem uns que são mais ousados. E o primeiro a entrar em campo, ou melhor, a sentar na cadeira, é Renatinho. Vai ficar gatão, Renatinho? Eu já sou, né? Aí vou continuar. Olha o novo visual do Renatinho. Renatinho, aprovado? Ele tem moral, está aprovado, deixa assim mesmo. Depois, foi a vez de Luciano Sorriso. E aí, Sorriso, acha que vai ficar bonitão? Vai sair daqui bonito hoje? Ah, bonito é meio difícil, né? Mas a gente vai tentar chegar próximo disso, né? Satisfeito com o corte, isso que interessa. O próximo convocado foi o zagueirão Renan Fonseca. Dando bonito na foto do Mingo, tá bom. O próximo da lista foi Neto, Imperador, que foi logo dizendo... Cabelo Rinho, a gente faz o simples. Ele, por ser Neto do dono, né? Ele tem que caprichar mais. Já Neninho não queria dar muito trabalho para o Fifo. Cabelo Rinho, a gente passa a máquina, dá um relaxante. O Fifo faz essa mágica no meu cabelo, só ele consegue. O cabelo do Neninho, por ser um cabelo mais cacheadinho, a gente faz um relaxamentozinho, dá uma baixada boa e olha que todo mundo no Santa está aderindo ao corte do Neninho, hein? Com o visual novo, agora é fazer bonito na final da Série C.